Olá meus amigos do YouTube! Neste vídeo vamos falar sobre um assunto muito importante, o planejamento da instalação hidráulica de esgoto do seu banheiro. Muitas vezes, na empolgação de construir ou reformar, acabamos deixando alguns detalhes importantes de lado. E é justamente sobre esses detalhes que vamos falar hoje. Vem comigo e veja o passo a passo para fazer da forma correta. Eu sou o Rodrigo Félix e esse é o canal de Pedreiro a Engenheiro. Já vai deixando o seu like e se inscreva no canal para ajudar este conhecimento a alcançar mais pessoas. Neste vídeo, vamos utilizar este banheiro modelo para posicionarmos as tubulações de esgoto. Ele possui 2,88 metros quadrados de área, tendo um espaço ideal para que possamos dividir o uso do lavatório, do vaso sanitário e do chuveiro. As medidas básicas do banheiro modelo são 1,20 centímetros de largura e 2,40 centímetros de comprimento. Então vamos lá meus amigos! Para começar, vou deixar uma dica valiosa. Quando se tem um banheiro estreito e comprido como este, o ideal é colocar todas as tubulações somente de um lado, pois desta forma você garante uma circulação livre de uso até o box, trazendo conforto na sua utilização. Agora meus queridos, vamos fazer 3 divisões neste banheiro. A primeira parte para o lavatório, a segunda parte para o vaso sanitário e o ralo, e a terceira parte onde será o box com o chuveiro e mais um ralo. Em cada espaço, nós vamos instalar os pontos de esgoto necessários para atender cada situação em específico. Primeiramente, vamos começar falando sobre o lavatório, onde a tubulação de esgoto padrão a ser instalada é a de 40 milímetros. A altura padrão recomendada para a instalação do lavatório é de 80 a 90 centímetros do piso em média, podendo variar de acordo com a necessidade do morador. É importante lembrar também de posicionar o ponto de esgoto centralizado na pia, que é a uma altura de 60 centímetros em média do piso. Essa altura não é fixa e também pode variar de acordo com cada situação. Em relação ao nosso companheiro na hora de apuros e que nos garante um grande alívio, o vaso sanitário é muito importante se posicionar o ponto de esgoto a uma distância entre 30 a 35 centímetros da parede ao fundo, trabalhando sempre com medidas de paredes acabadas. Essa medida pode variar de acordo com o modelo escolhido. Verifique sempre a distância solicitada pelo fabricante antes de executar as tubulações do seu banheiro. Lembrando que a tubulação de esgoto do vaso sanitário é de 100 milímetros de diâmetro. Agora chegou a hora de posicionarmos os ralos do banheiro, pois para tomar aquele banho relaxante precisa de algo que receba toda essa água e envia para as tubulações de esgoto. Correto, meus amigos? Então não esqueça de deixar o seu like para ajudar o nosso canal e este conteúdo ajudar mais pessoas. A correta disposição dos ralos do banheiro é essencial e vou te explicar como posicionar os dois ralos de forma inteligente. No caso deste banheiro modelo, vamos utilizar dois ralos, um entre o lavatório e o vaso sanitário, em um local estratégico que impeça que ele seja pisado constantemente e também deixe o visual do piso perfeito e outro no box, no lado oposto ao chuveiro e localizado estrategicamente no canto, facilitando todo o desnível do piso e levando toda a água para a direção e o destino correto. Se a sua escolha do ralo é o modelo linear, aconselho também a fazer a instalação ao lado oposto do chuveiro, aproveitando e facilitando a execução de um contrapiso com maior desnível. E ficou a tubulação mais importante para falarmos agora. Por fim, e uma das tubulações mais importantes de um banheiro, é o planejamento do tubo de ventilação. Esse elemento é fundamental para dissipar os gases da tubulação e evitar o mau cheiro no banheiro. O tubo de ventilação deve ser instalado na tubulação de esgoto do banheiro, de forma a garantir a saída dos gases para o exterior da casa. Essa tubulação de ventilação pode variar de 40 mm a 50 mm de diâmetro. E faça a finalização da tubulação do banheiro ligando no ramal de esgoto de saída principal. Aqui vemos o esquema completo do esgoto do banheiro, atendendo o lavatório, o vaso sanitário e os ralos quanto o tubo de ventilação. Aproveita agora e dá um pause e tira um print para você utilizar na sua construção ou reforma. Estas informações valem ouro, meus amigos. Na hora de planejar o seu banheiro, lembre-se desses detalhes técnicos, que fazem toda a diferença na praticidade e no conforto do ambiente. Espero que essas dicas tenham sido úteis e que vocês possam aplicá-las em suas casas. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Conto com o seu apoio para o crescimento do canal. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para receber novos conteúdos de qualidade. Obrigado e que Deus abençoe a todos.